O arreinado, o arreinado, o arreinado, o vaqueiro, o vaqueiro, se apuxei que você vai estar na hora, o porteiro vai cancelar, vice-vice Do lado desse pé de Juazeiro Estou mostrando aqui essa ponte Foi construída na década de 50 Dom Pedro II Ponte Dom Pedro II Quando as carretas passam aqui, balançam, balançam muito aqui Ali está a usina 4, tem a usina 1, 2, 3, 4, Avenida Apolônio Salles Aqui eu estou do lado de Alagoas Delmiro deu a ideia, Apolônio aproveitou Getúlio fez o decreto e Dutra realizou O presidente café, a usina inaugurou E graças a esse feito, homem que tem valor Meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou Olhando pra Paulo Afonso, o lobo nosso engenheiro O lobo nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro Vejo o Nordeste e a gente na bandeira de ordem, progresso a nação brasileira Vejo a indústria gerando riqueza, fida na seca, salvando a pobreza Ouça o sinal feliz mensageira, gritando a força da cachoeira Brasil vai, vai, vai Brasil vai, vai, vai Brasil vai, vai, vai É... Um cearense, né? Um cearense, Delmiro Guerreiro Vem pra essas bandas de carro do sertão 243 metros acima do nível do mar E começou tudo, né? Fez sua fábrica da pedra lá em Delmiro Guerreiro Pra lá Delmiro Guerreiro, pra cá É... Cidade de... Ribeira do Pombal, Paulo Afonso Aqui também tem uma BA Aqui em sentido aqui Lá na frente tem uma BA 210 Que vai pra Juazeiro Petrolina E esse sentido aqui também vai pra Juazeiro Petrolina Agora você vai pra Serra Talhada, Floresta, por aqui E esse sentido aqui você vai pra Rio Grande do Norte E esse sentido aqui vai pra Juazeiro Petrolina Não é só pra Pedra lá em Delmiro Guerreiro E agora você vai pra Juazeiro Petrolina E aí E aí Obrigado.